Hoje vamos conhecer a raça Border Lester e suas características. A raça de ovelha Border Lester, com sua origem enraizada nas terras de Nortumberland e nos condados do sudeste da Escócia, destaca-se como uma joia da zootecnia, forjada ao longo dos séculos. Sua linhagem remonta a 1755, quando o visionário zootécnico Robert Baquevel, em Diche, imprimiu sua expertise na transformação do primitivo Lester, dando origem a um ovino de porte avançado, notável capacidade de engorda e características únicas. As técnicas inovadoras de Baquevel moldaram o Border Lester, conferindo-lhe uma estatura imponente, com cabeça e pescoço mais harmoniosamente implantados, um corpo alongado, tórax robusto e costelas delicadamente arqueadas em comparação com o Lester de Diche. A passagem da raça se deu em 1898, com a formação da Society of Border Lester Shea Breders, baseada em Edimburgo, Escócia, que mantém registros genealógicos desde 1899. A Border Lester se apresenta como um ovino de grande porte, robusto, ágil e imponente, ostentando um manto distintivo que deixa descoberto a cabeça e os membros dos joelhos para baixo. Essa raça multifacetada é reconhecida por sua dupla específica. Produção de carne e lã grossa, esta última descrita por mechas longas e brilhantes. O equilíbrio zootécnico notável se traduz em uma proporção de 60% carne e 40% lã grossa, consolidando a Border Lester como uma escolha eficaz para criadores que desejam. A cabeça da Border Lester, de tamanho mediano, impressiona com seu perfil acentuadamente convexo, olhos pequenos e vivos, e orelhas de inserção baixa que conferem ao animal uma expressão atenta. Lábios e narinas pigmentados de preto completam o visual, enquanto a cabeça, desprovida de lã, é revestida por pelos curtos e brancos. O corpo, de perfil retangular, revela uma estrutura muito comprida e desenvolvida, com costelas arqueadas que conferem ao fundo uma forma cilíndrica. O macho adulto pesa em torno de 102 a 147 kg e o peso da ovelha varia de 79 a 124 kg, dorso e lombo retos e longos, quartos bem conformados, todos valorizados para a moda singular dessa raça. Os membros, desprovidos de lã, apresentam ossos grossos e bem aprumados, complementados por cascos escuros. Os membros são compridos e desprovidos de lã. Ossos são muito grossos, mas bem aprumados. Cascos escuros. A pelagem da Border Lester não é extensa, com mechas de pouca densidade que terminam em pontas característicamente distintas. Essas mechas apresentam ondulações largas, proporcionando uma estética única. O velo atinge de 4 a 5 kg em fêmeas de rebanho gerais e de 6 a 10 kg em carneiros a galpão. Quanto à lã, o diâmetro médio das fibras varia de 36 a 42 micrômetros, correspondendo às finuras, cruza 5 e cruza 6 na norma brasileira de classificação da lã suja. As mechas, com 15 a 20 cm de comprimento, são valorizadas no mercado pelas suas características, empregadas na fabricação de carpetes, estofamentos e forrações. Vale destacar que a pele é rosada. A Border Lester é reconhecida por sua rusticidade e precocidade, apresentando índices de nascimentos entre 110% e 130%. Sua fixação de caracteres e potência hereditária são notáveis. Exercendo uma dominância genética eficaz em cruzamentos industriais. A produção abundante de carne e lã grossa, esta última valorizada em especificações específicas, como os tecidos rústicos, destaca-se pelas características dessa raça singular. Muito prolífica e adaptável, a Border Lester, com suas origens elegantes e aptidões marcantes, solidifica seu lugar como uma escolha valiosa tanto para a produção de carne quanto para a indústria têxtil, contribuindo significativamente para a pecuária ovina. Defeitos que essa raça pode apresentar, são eles. Constituição débil, acentuados defeitos de aprumos que prejudiquem o desempenho de suas funções, cascos e mucosas nasais despigmentados, malformações bucofaciais, monorquidismo, criptorquidismo, hipoplasia testicular ou acentuada simetria testicular, acentuadas desvios da linha dorso-lombar, lordose, cifose ou escoliose, lã preta em qualquer parte do velo, mechas muito curtas. Lã atípica. Gostou de saber mais sobre a raça Border Lester? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com outros produtores. Até a próxima e bons negócios!